Se não em público, mas para determinadas pessoas, o Pedro Lourenço é um que falou olha, fiquem tranquilos, as coisas vão se acertar, amanhã deve ter uma reunião. Eu conversei hoje com o Pedrinho, com o Pedro Lourenço, e eu queria aqui mais do que colocar o esforço, colocar a paixão do Pedro. O Pedro falando, falou o seguinte, olha, eu vou fazer o que eu puder para que o Cruzeiro consiga fechar esse ano. Para que não tenha problema na CBF, nem na FIFA, por não pagar salário de jogador, para que os caras possam entrar em campo, para que eu cumpra o compromisso que eu fiz com o Vanderlei Luxemburgo. Mas no mesmo momento que você percebe o empenho, o desejo do Pedrinho de ajudar, você percebe também o desânimo do Pedro. Falar o seguinte, olha, estou ajudando, mas se não chegarem a um caminho diferente no Cruzeiro até o final do ano, eu não ajudo mais no ano que vem, porque eu não vou ficar gastando, 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 como ele disse lá em Nova Lima aquela vez, salgando carne podre. Ele quer ajudar, ele quer ajudar o Cruzeiro a transformar, ele quer ajudar o Cruzeiro a passar essa fase difícil, mas ele quer ver o resultado de um time sendo formado, de um Cruzeiro sendo construído para poder virar essa página. E vou dizer mais uma vez aqui, se não fosse o Pedrinho do Supermercado BH, eu não sei o que seria do Cruzeiro. Então, passou da hora das pessoas do Cruzeiro terem humildade e ouvir o Pedrinho, que levou o Alvimar Perrela à reunião e que gostaria de ver o Alvimar ajudando o Cruzeiro mais de perto. E pelo que sei, ele, Pedrinho, ajudar mais de perto também, não como presidente, mas com pessoas da confiança dele trabalhando. E ele não esconde a insatisfação dele, Pedrinho, com a direção atual do Cruzeiro. Pedro coloca isso claramente, que ele entende que o trabalho não está sendo entregue, que o trabalho não está sendo bem feito. E aí eu pergunto, Edu, quem está errado é o Pedrinho? Lógico que não. E aí eu vou te fazer uma pergunta, você que conversou com o Pedro, o João, e a impressão que eu fiquei com tudo que você falou e que eu tenho escutado. Parece, então, que as reuniões que estão acontecendo e a que deve acontecer amanhã, elas são muito mais voltadas para o futuro do Cruzeiro, a partir de 2022, do que até o final do ano, que pelo que você me disse, até o final do ano vai ter ajuda. Dele, do Pedrinho. Quem está segurando a onda do Cruzeiro é o Pedrinho. A grande preocupação dessas pessoas que estão ajudando é com o depois de dezembro. Você tem duas linhas. Você tem uma linha de conselheiros que querem uma mudança da diretoria do Cruzeiro. Pelo que eu apurei, parte desses que estão tentando ajudar, alguns ajudam intelectualmente, alguns ajudam financeiramente, tem gente que só dá palpite, come em tudo, mas tem muita gente boa tentando, cada um ao seu modo, a sua maneira, tentando ajudar. Quem está botando a mão no bolso mesmo, de verdade, para fazer a diferença, até agora é o Pedrinho. Mas dessa turma toda que está conversando, alguns querem, de fato, a mudança da presidência do Cruzeiro, da diretoria do Cruzeiro. Outros não entendem que o Sérgio poderia ser o responsável pelo clube e ser feito uma SAF para tentar tocar o futebol do Cruzeiro. Tem gente que acredita que a SAF vai dar certo, tem gente que acredita que não dará certo porque a conta não fecha pelas contrapartidas necessárias à SAF. Certo é, está na hora das pessoas ou colocarem a mão no bolso para ajudar a resolver ou escutar quem está ajudando. que achar que o Pedrinho vai eternamente ajudar para não ser ouvido, aí também, meu amigo, é acreditar em Papai Noel. Ninguém vai rasgar dinheiro, colocar dinheiro onde não acredita, né, João? Oi!